Olá pessoal, tudo certo? Isso aqui. Eu tô agora fazendo Roblox. Então, eu já tô entrando aqui. Já completei o jogo todo, só que eu não fiz jogo do Roblox, né? Não, Roblox sim. Não, Roblox eu fiz. Do Lego, quer dizer, eu tô no jogo do Lego Star Wars. Então... Vamos, Giovanni! Eu tô fazendo Roblox. Eu tô viajando. Vou pegar o Agente 1. Cadê o Agente 1? Cadê o Agente 1? Cadê o Agente 1? Gente, cadê o Agente 1? Cadê o Agente 1, gente? Se vocês verem o Agente 1, me falem. Tá cheio. Ó o meu Agente. Gente, eu vou indo pegar as moelinhas. Não comprar coisas não, nem dá pra comprar. Dá. Dá não. Dá pra construir aí, ó. Então, o que é isso que não dá pra comprar, ó? A primeira coisa que eu fiz... Então, o que é isso que não dá pra comprar, ó? O que é isso? Vai, cocô? Isso aqui, ó. Não. Pula, pula. Ai gente, eu acho que, é, eu não vou acabar o vídeo agora não, ô mamãe, ô mãe, tu não sabe o que eu tô fazendo o vídeo, ô mãe, tu não sabe o que eu tô fazendo o vídeo, e agora vamos descer, gente, olha, eu tô aqui ó, fazendo o vídeo de volta, cara, solta um tiro ali, e nunca se esquece um amor, tô feira, gente, E aí, olha, 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 olha o que vai dar, vem, olha, 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 olha ali pra sair, obrigado, Obrigado, por isso que leva tudo. Obrigado! Não! O que é isso? 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 Então, gente, eu vou tirar desse jogo e botar outro. Seu chato, eu sei sim jogar, então como que eu já completei o jogo todo, hein? Como? Tu não me ajudou? Eu tento jogar uma massa cheia de modelar. Só que eu não quero, eu quero jogar esse. Por quem? Porque eu gosto. Eu sei jogar, só que eu gosto também. Ah, tu ia fazer o desafio pra... Eu ia fazer o desafio pra tu. Eu não lembro ontem. É, só que eu não quero mais. Sai, sai, sai! Não tem, gente. Fui feliz! Ah, você sem querer. Tu tava com a cachorra, não sei porquê. E nem fui eu que fiz isso, nada. Pessoal, diga nisso que eu fiz aqui. Deus abençoou. Deus abençoou. Deus abençoou. Deus abençoou. Eu pedi pra ela. Eu pedi perdão pra ela. Eu pedi perdão pra ela. No voo! No voo. Seis! Eu comi um pouco, só Oi 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 E as cotas de casa lá que estão Deus abençoou Deus abençoou Deus abençoou Eu pedi perdão pra ela E ela me perdoou Eu pedi perdão pra ela E ela me perdoou Ai, ai, ai Ai, ai, ai Míria, cadê o meu celular? O que é o celular, Luiz? É, Luiz Volta Gente Vocês sabem o que eu estou fazendo aqui Vocês sabem Deixa eu só arrumar aqui rapidinho Ainda bem que Mamãe 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 Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Ei, Luiz Sai daqui Sai 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 Não, tá duro Não, tá duro Não, tá duro Caralho, caralho Eu comprei o celular Vai, vai, vai 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 Trabalho Jaw Já me lembro que a minha creche Já soltar o colo do verdade E se for a minha rope Você está filmando o pessoal? Eu sei Você está filmando o pessoal? Não precisa falar Não precisa falar que eu estou filmando O pessoal já tem O que é que você gostou desse vídeo? E até mais! Opa! Cadê? Ah, peraí! Não, Giovanni! Aqui, ó! Aí, até mais!